E agora professor, a gente vai dar uma olhada em umas imagens que mostram o ataque de mandarovás na mandioca e que são realmente impressionantes. Olha só o mandarová nessa plantação. Deus me livre, ó moçada, dá uma olhada. Aqui, 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 olha o pé da frente. Mais outro aqui, mais outro aqui, outro pendurado ali. Rapaz, tem um babacão comendo aqui ainda. É, a infestação foi grandinha. É mandarová pra todo lado. Vamos. Rapaz do céu. Entendeu? Porque é bom controlar no início. Aqui, ó, já prejudicou bastante a parte aérea. Se bem que a planta tá terminando o ciclo, mas mesmo assim, o meu folha, ferrou. Aqui, ó. Nossa, realmente. Ele tá aqui no lagarto mandioca. É muito mandarová, né? É impressionante, né? Realmente. E olha só, a gente viu aí, né, um tanto de lagarto. É, todas as culturas, o agricultor tem que tomar muito cuidado, certo? Porque determinadas pragas e doenças acontecem assim, ó, num piscar de olho, né? E no caso aí da mandioca aí, uma bobeada, você vai ficar sem folha verde totalmente. Vai derrissar tudo, vai acabar com tudo. Pois é. Esse vídeo foi feito pelo Nelson Neto, que é proprietário da fazenda Rosimara, que fica em Rondon, no noroeste do Paraná. Eu mesma conversei com o Nelson e ele explicou que essa infestação de lagartas aconteceu porque demorou pra fazer o combate. O Nelson também disse que se esperasse mais um ou dois dias, a área seria totalmente perdida. Pois é. E por coincidência, o combate ao mandarová foi justamente a pergunta que o Matheus fez no nosso Instagram. E quem responde sobre como lidar com esse problema sério nas plantações de mandioca é o Rudinei Rijenberg, da Embrapa. Olha só. Alô, amigos do canal Agrofag. Matheus, respondendo a sua pergunta sobre o manejo do mandarová, eu gostaria de salientar que o mandarová da mandioca, na sua fase adulta ele é uma mariposa, né, e passa pelos estágios de ovo, lagarta e pulpo. Na fase de lagarta, ela passa por 5 instars, 5 estágios, né. Durante essa passagem, ela se alimenta de em torno de 10 a 13 folhas de mandioca. Isso é muito importante. E a fase que ela mais consome, né, 75% desse volume, ela se alimenta no último estágio. Então, é importante se fazer o manejo até o terceiro instar, o terceiro estágio, que é em torno de 3 centímetros a 3 centímetros e meio de tamanho. Para que não se tenha prejuízo, né, é importante se fazer o monitoramento semanal da lavoura. Porque se tivermos uma desfolha, vai diminuir a quantidade de raízes e também a quantidade de amido de fécula presente nessas raízes. E como opções, né, se for tomada a decisão de se fazer o manejo, nós temos tanto controle biológico como controle químico. Biológico nós temos já na fase de ovo, temos uma vespinha chamada tricograma, né, que parasita esses ovos, ela ocorre naturalmente ou pode ser liberada. Na fase de lagarta, nós temos tanto biológicos como inseticidas químicos, né. Os biológicos são o Baculovirus erineus e o Bacillus turingensis, podem ser adquiridos com outros produtores ou em casas especializadas na área. Já na parte de manejo químico, nós temos tanto os reguladores de crescimento, né, que são mais seletivos aos inimigos naturais e temos os de amplo espectro de ação, que eles também, além do Mandarová, vão eliminar os inimigos naturais, tanto do Mandarová como de outros insetos pragas presentes no Mandiocal. Então, sempre preconizar usar ou manejo biológico ou inseticidas reguladores de crescimento que são mais seletivos aos inimigos naturais. Para tanto, converse com o seu engenheiro agrônomo, peça o seu receituário e faça a aplicação. Para maiores informações, né, pode procurar no site da Embrapa ou mandar uma pergunta diretamente no SAC da Embrapa Mandioco Fruticultura. Muito obrigado!